Chegou sexta-feira Dançar e beber, amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você, alugaçom, eu quero beber Eu sou sal daqui quando o dia amanhecer Olha o grau tá batendo, paredão tá tremendo Novinho tão descendo, batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo e o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Os carros tão batendo, paredão tá tremendo Novinho tão descendo, batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo e o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Milton Ribeiro, o rei do piseiro Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Alô, gasson, eu quero beber Eu sou sal daqui quando o dia amanhecer Olha o grau tá batendo, paredão tá tremendo Novinho tão descendo, batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo e o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Os gravos tão batendo, paredão tá tremendo Novinho tão descendo, batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo e o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Rei do piseiro Música 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 E aí